Fala galera, Matheus aqui, Gamers Sem Regras e hoje o assunto é sério galera, isso mesmo? Como vocês sabem, a comunidade Xbox no momento aí se encontra realmente no lixo, né, digamos assim. Até porque ela foi aí infestada e de certa forma hoje em dia ela é dominada ou comandada, digamos assim. É lógico, não é a comunidade toda, né, é apenas uma parte aí, que diga-se passagem é uma parte pequena, né, mas como ela é muito vocal, digamos assim, ela chega a parecer grande, né. Como eu tava dizendo, comandada aí dominada, né, por criminosos, isso mesmo, né, porque quem comete crimes, né, são criminosos, criminosos esses que estão aí prestes a serem condenados aí e vão arcar com as consequências, né. Apesar, é claro, né, de que os criminosos se referem aí, né, como inocentes, porque segundo eles isso tudo é uma censura, né, porque eles acham que eles têm o direito na lei, né, digamos assim, de cometer crimes, mas nada deveria acontecer com eles. Sabe-se Deus, porque eles acham que eles estão acima da lei, né, não é engraçado isso? Pois é, galera, eu acho que vocês sabem de quem eu estou falando, né. Pois bem, galera, mas hoje eu venho aqui pra vocês, né, pra dar uma notícia boa, cara, é isso mesmo, né, é uma notícia boa aqui e lembrar vocês de um ditado aí, digamos assim, né, cara. É uma ótima notícia realmente aí e esse ditado eu acho que muita gente pode ter esquecido dele, né, então venham aí com muito prazer mesmo, né, relembrar vocês, o ditado é o seguinte, nada está tão ruim que não possa piorar. Isso mesmo, cara. Então é o que aconteceu, né. Eu recebi aqui no meu chat, inbox, né, no meu face aqui, enfim, esse cara me mandou essas prints aqui, né, ele é inscrito meu aí no canal, ele também participa ali do grupo que eu vivo, vendo ele interagindo ali, ele faz posts ali e tal. É lógico que eu vou, não vou deixar que vocês vejam o nome dele aqui, né, vou resguardar a imagem aí dele pra que a gente sabe aí porque ele não seja rechaçado ou algo do tipo, né, porque essas ovelhinhas aí, elas são raivosas, né, a hora que você mexe com o mestre das mentiras ali, elas podem realmente ficar raivosas, né, porque já pensou você tirar o mestre das mentiras com o vamos viver sem as mentiras diárias, ai! Não é, cara? Então pode ser que elas tentem alguma coisa com o cara aqui, velho, então, né, eu tive que resguardar a imagem dele. Como vocês podem ver, eu vou deixar os prints aí passando aí na tela, né, cara, depois vocês podem pausar aí e ler com calma e tal. Mas parece que isso mesmo, cara, se tudo aqui se concretizar, né, o nosso amigo aí, além de já estar pagando aí, prestes a pagar, né, a sua dívida com a sociedade aí em atualmente dois processos, né, parece que ele vai receber mais um, se isso aqui se confirmar, da própria Sony em pessoa, né, entre aspas, digamos assim, velho. E isso aqui com certeza é muito sério. É lógico que a gente sabe aí que atualmente, né, esses indivíduos aí, esses criminosos, né, que estão cometendo essas coisas, eles começaram a agir de uma forma, assim, desleixada, digamos assim, né, do tipo, ah, eu não tô ligando, não vai dar nada, esquece isso aí, vamos falar de outra coisa, muda o assunto e tal, tentando, né, numa tentativa desesperada aí de salvar aparências, né. Mas a gente sabe que a hora que o cidadão deita ali pra dormir, né, coloca a cabeça no travesseiro e lembra que as dívidas, né, estão só empilhando, assim, né, que a fatura já já vai chegar, velho, é óbvio que isso aí é digno de perder o sono, né, e parece aí que a fatura pode ser que ela aumente consideravelmente, né, ainda mais, cara. Então, primeiramente, lógico, eu quero lembrar vocês aqui pra que não mantenham, não tenham, assim, é, grandes esperanças a respeito disso aqui, porque realmente a gente não sabe, é, como vocês viram ali através dos prints, né, estão vendo aí, a gente não sabe se isso aqui vai mesmo realmente dar em um processo, pode ser que sim e pode ser que não, né, então, não vamos contar vitória antes da hora, digamos assim, né, porém, pode ser que isso realmente aconteça, como vocês podem ver aí pelos prints, né, providências vão ser tomadas aí, provavelmente alguma coisa vai acontecer, né, cara, e não vai adiantar ficar tentando salvar a aparência, como eu falei, né, lógico, é, quando isso acontecer, se isso acontecer, a gente já sabe qual vai ser a reação, né, ah, você não sabe qual vai ser a reação? Pois eu te explico, meu amigo, com o maior prazer, a reação vai ser tipo assim, Olha, galera, eu já recebendo o processo da Sony, ela não está aguentando a nossa zoeira, agora, essa aqui foi a parte criminosa, né, a parte burra, a parte acéfala, ela vai agir assim, Meu Deus, o Messi está recebendo o processo, essa Sony é mesmo muito vagabunda, não está aguentando, galera, vamos doar nosso dinheiro para ele pagar o processo, Algo assim, gostaram da minha imitação de ovelha? Até que ficou autêntico, não ficou mais autêntico do que esses caras tentando disfarçar o desespero, Bom, galera, então é isso aí, né, se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, compartilha para que todo mundo veja isso aqui, né, parece que os crimes finalmente vão chegar aí, a conta vai ter que ser paga, né, cara, demorou, mas chegou, Se você não gostou, é claro, deixa o seu pé aí nos comentários, deixa o seu choro, isso, continue defendendo bandidos, criminosos, é isso que vocês merecem, ovelhas, Vocês também mereciam ser processadas pelo crime de burrice, é uma pena que não existe esse crime no nosso país, Falou, galera, até mais! Não gostou que se dane, senta aqui no mocotó do Dow, senta aqui, faz aqui um boquete, faz um boquetinho, chupa bem, chupa! Tchau, 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 tchau!